Bom dia, tudo bem? Três gavetas que eu fiz, que vai ser entregue agora, tá bom? Já está vendida, olha que lindo, de cor bananeira, de fibra sintética, tá bom? Olha aí pessoal, é o que sai muito, essas gavetas, tá bom? É uma gaveta que fica no gaveteiro, tá bom? E ela é vendida separadamente também, tá bom? Essa vai ser vendida separado, tá bom? Olha como é que ela é, muito bonita, encaixa uma dentro da outra que o freguês pediu, tá bom? Olha aqui ó, que lindo, então pessoal, ajudem o canal a crescer, tá bom? Nos ajude, tá bom? Assim que acabar este vídeo, se inscreva no canal, dê um like e faça um comentário, tá bom? Para nos ajudar, tá bom? Olha que lindo, tá bom? Até aqui eu vou mostrar a outra, tá? Essa é só uma encaixada na outra, tá bom? Tem a quadratinha, tá? Espero que você venha nos ajudar, tá bom? Assim que acabar este vídeo, tá bom? Como você fala, esteja vendo o canal, dando like, tá bom? E compartilha os vídeos para nos ajudar, tá bom? Então, fica a volta só com este vídeo, até o final. Um abraço, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!